Essa é a Avenida Bela Vista. De um lado fica o Jardim Progresso em Aparecida de Goiânia, do outro o Jardim Santo Antônio em Goiânia. Quem vive aqui ou tem comércio na região anda assustado com as batidas nesse cruzamento da Avenida Bela Vista com a Rua Santo André. A sinalização no asfalto está quase que apagada. O cruzamento fica exatamente na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. Do lado de lá é Goiânia, logo à frente ali fica o Jardim Botânico, do lado de cá fica a Avenida São Paulo, aqui em Aparecida de Goiânia. A Avenida Bela Vista é muito movimentada, porque muitos veículos vêm ali da quarta radial do setor Pedro, passando por aqui para pegar a BR-153. Então muitos passam aqui em alta velocidade e isso acaba trazendo muitos problemas para quem mora ou passa também. O Bento, ele tem essa loja bem na esquina aqui, ele é uma das testemunhas de tantos acidentes que acontecem aqui no cruzamento. Acidentes por causa de imprudência, né Bento? Ó, já tem seis anos que a gente está aqui nesse comércio e a gente já vem pedindo há um tempo a segurança aqui para a população. Já pensou, eu estou aqui com o meu cliente e chega um carro e entra aqui dentro? É transtorno para mim e para a prefeitura. Então a gente nada perde que um benefício, uma segurança, uma rotatória aqui ou um semáforo nesse comércio, o mais rápido possível. O Bento vai explicar para a gente aqui, aqui funciona como uma espécie de um X, né? Olha aí, os caminhões que estão vindo lá da direção da quarta radial e indo para a BR-153, o quebra-mola não resolve muito ali, né? Funciona assim, ó, o quebra-mola é baixo, o motoqueiro, ele fura o quebra-mola pela lateral, o condutor que vem da esquerda e atravessa a avenida aqui, ele acha que dá para passar pelo quebra-mola, mas aí o condutor que desce não freia porque o quebra-mola é baixo e quem sobe da avenida Bela Vista em sentido à quarta radial, sobe muito rápido porque não tem nenhum quebra-mola. Então acho que o melhor, a solução aqui para esse cruzamento seria uma rotatória ou um semáforo. Olha aí, ó, vamos mostrar aqui, né? O carro vermelho ali, ela vem na direção da BR para a quarta radial, faz essa conversão, é nesse momento que acontecem as batidas. Ela ainda fez certo ainda, tem gente que faz a conversão abaixo e aí choca um carro com outro, onde acontece o acidente. Aquele muro ali, né, que a gente está vendo, né, está consertado lá e tudo mais, mas tem várias vigas de concreto. Ali o que foi? O morador, ele cansou, né, de subir muro, né? A prefeitura não vai pagar isso, né? Então o que ele fez? Já que vai gastar, vamos subir aí três vigas de muro para quando acontecer uma batida, não ter que subir mais, né? Porque carro já entrou ali. Uai, perdemos a conta aqui já, Valores. Na avenida de lá, onde a avenida é bem menos larga, colocaram a rotatória. Imagina nessa aqui que o fluxo é muito maior. Olha aí, o pessoal passa, mesmo com o quebra-molas, veículos e carros e motos passam aqui em alta velocidade. Então é na hora de fazer o cruzamento que acontece batida, né? É isso mesmo. Você pode ver aqui que o motoqueiro parou fora do pare, achando que ia dar tempo e não deu tempo. O carro passa aqui com a velocidade certa que não dá para passar, porque o quebra-mola não ajuda. Porque se fosse a gente que era para fazer, Valores, vinha aqui, comprava os taxas e fazia. Mas isso aí é com a prefeitura. Fora que tem um colégio aqui, que dá seis horas, é muita criança passando aqui, e isso é muito perigoso para os pais e para a população, que paga os seus impostos e precisa de uma organização no trânsito de Goiânia. O Alessandro gravou vários vídeos mostrando brigas entre motoristas que se envolveram em acidentes e o perigo enfrentado por quem passa pelo cruzamento. Inquisito, esse quebra-mola lá no Detran, ele me autorizou em três na época. Só que, se eu colocar só um, eu não tinha como pôr um de lá de cima para baixo ali. Então, infelizmente, o quebra-mola hoje já não resolve. tanto quanto antes. Certo agora, uma rotatória, mesmo que seja ela pequena, com a sinalização de ambos os lados, né? E aumentar esse quebra-mola. Essa escola, que é uma das maiores aqui de Aparecida de Goiânia, é onde muitas crianças acabam atravessando aqui a avenida, né? Inclusive, a faixa está praticamente apagada, sinal de pare também praticamente apagado. E aí, olha aqui, o movimento é muito grande. E como já recapiaram esse asfalto aqui várias vezes, o quebra-molas quase que não faz mais o efeito para o qual ele foi instalado. Ali a gente vê, ó, o cruzamento aqui, bem movimentado, veículos que passam aqui em alta velocidade. E aqui em frente, nós vamos olhar aqui, inclusive dá para a gente ver ali, vamos atravessar lá, né, e para a gente ver. Aquela porta de metal, ela teria sido atingida, segundo os moradores aqui, por um veículo, né? O veículo bateu no outro ali, perdeu o controle, e acabou batendo aqui nessa porta de metal. Olha aqui, a porta está até amassada ainda, porque é um veículo que teria parado exatamente aqui, ó. Então, esse amassado aqui teria sido o resultado de um dos veículos desgovernado, que ao bater lá, veio parar aqui, e a estrutura acabou ficando danificada. O Diniz, que tem uma loja de estofados aqui, né, funcionava na esquina, agora mudou para esse ponto aqui, ele está há pelo menos três anos só aqui nessa quadra. Já viu muitos acidentes aqui? Sempre acontece. Normalmente acontece por qual motivo? Tem um sinal de paro, mas eles não param, aí eles furam e não é o que acontece o acidente. Então, muitas pessoas já ficaram feridas aí. Isso, sim, sim, muito direto, tem um acidente aí. Agora, você acha que a solução seria fazer o que aqui? Ô, Luaras, eu acredito que um sinaleiro, uma rotatória, tem que ter alguma coisa aí para resolver isso aí, que geralmente é demais acidentes. Porque o movimento é grande nos dois sentidos, né? Principalmente na parte da manhã e na parte da tarde, depois das cinco horas, das cinco às sete, a faixa que mais acontece acidente é nesse horário. E a alta velocidade é maior na pista que vem lá da quarta radial para a BR-153, que é a pista de lá, porque não tem quebra-molas, né? Aí o pessoal passa em alta velocidade. Isso mesmo, isso mesmo. Geralmente mais é do lado de lá. Olha lá, a gente vai ver agora, olha, tem um veículo descendo, outro está aguardando para cruzar, e normalmente acaba entrando para a esquerda ali, nos dois sentidos, e aí que... Desse jeito mesmo. E isso faz uma confusão, rapaz. Tem hora que vem, entra na contramão, e vira uma bagunça danada aí à tarde. Então, o que precisa aqui é instalar um redutor de velocidade. Com certeza, é isso aí. Você já quebra-molas, tachões. Isso, isso mesmo. Olha lá, no cruzamento, o motorista virou ali à esquerda, se não tomar cuidado, é naquele momento que acontece a batida. É aquele jeito ali mesmo. Geralmente, quando acontece aquilo ali. Olha ali, a gente vai ver, um caminhão vai atravessar aqui a Avenida Bela Vista. Nesse momento, o movimento não está tão grande, mas isso acaba gerando, em alguns horários aqui, muita confusão no trânsito. E aí, justamente isso. Então, uma rotatória poderia amenizar o problema. Com certeza, uma rotatória aí, com certeza, organiza bem, bem, bem mesmo. Invita muito acidente, muita coisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho